Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falando um pouco mais baixo, porque não sei se dá pra ver. Mas é meia-noite e quarenta, e saiu a atualização dos pinguins e eu já vim gravar pra vocês, né? Gente, me perdoem por não estar postando muito vídeo no canal, mas eu vou voltar. Gente, aqui ó, tá aparecendo que tem um pinguim agora pra gente conseguir. Tem dois tipos, tem um que é legendário e um que é ultra raro. E eu quero muito tentar conseguir, mas eu tô com 10.329. Então, eu vou juntar pra conseguir pelo menos 350, porque eu não quero perder os 10 mil reais. E, gente, vocês poderiam ver. Eu tinha quase todos, só que agora já faltam mais dois. Tem dois aqui, tipo, a Iana e o panda vermelho que eu já tenho, só que eu ainda tenho que passar pra essa conta. Então, ainda faltam alguns pra eu completar, agora falta até que bastantinho. Mas eu espero muito que vocês gostem do vídeo. E agora, gente, eu vou mostrar lá a outra parte da atualização. Que é essa daqui. Só que eu ainda não entendi direito, porque tá em inglês. Mas eu acho que era só indicando, ah, vai pra aquele lugar e tal. O que você vai conseguir é me comprar, tipo, comprar um mãozinho melo, essas coisas assim. Então, deixa eu ver aqui. Vou me até estandar de presente. E, gente, como vocês podem ver, cheguei aqui, ainda é o Dogmobília. Mas eu queria muito que já tivesse vindo a outra atualização também, né? Mas já que não veio, tudo bem. Vamos subir. Ai, mano. Tá ok. Também vieram um pedido de troca aqui, meu Deus. Deixa eu, sei lá. Não esquece, gente. Tem uma coisa pra fazer, tipo... Ir a sorveteria e mostrar pra vocês. Sério, gente, tá muito diferente, mas tá muito da hora. Vamos entrar aqui. Sério, gente, eu amei essa atualização. Porém, eu acho que, tipo, a sorveteria ficou meio estranha, porque tem vários pinguins que você não consegue, sabe? Para, o que é isso? Ah, tá. Então. Tá, gente, aqui é onde você compra o sorvete. Ainda por um real. Aqui, esses pinguinzinhos, assim, que eu achei bem fofinho. Tem como você conversar. E esses são pinguins que é ultra raro, né? Eu vou achar aqui pra vocês, mas tem um pinguim que andou por aqui. Aqui, achei. Que ele é legendário, gente. Ele é muito bonitinho. Ah, gente. Que bonitinho. Ah, é a mesma coisa pra você. Ah, ele tá rodando em círculos. Ah, que bonitinho, gente. Não passe com isso. Cadê? Olha, gente. Ai, que fofo. Gente, eu preciso muito de pinguins na minha vida. Tem alguma coisa pra cá? Não, gente. Então, agora eu realmente necessito de pinguins. Então, pera, o que é isso? O que é isso aqui atrás? Por... Golden... Golden... Ah, gente. Tem coisa... Ongong... Pinguim... Ah, eu acho que tem um negócio que é pra você deixar seu pinguim... Pinguim... É... Dourado... É alguma coisa do tipo. Gente... A gente agora eu que vim de sorvete. Sai, Elza. O dinheiro vai vir pra mim agora. Então, né, gente. Compra um sorvete. Mas tá. Ah, gente. Eu gostei e não gostei. Porque eu não gostei. Porque tinha que ter Robux, né? E eu não tenho Robux. E gostei porque a atualização é muito top. Mas, gente. Deixar dourado é tipo você conseguir o... 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 Acho que é realmente, gente. Vocês que entendem mais do inglês. Porque agora eu não quero traduzir. Mas... Acho que é. Pra deixar o seu loading perfeito e dourado. Alguma coisa assim. E é 200 mil de 5 Robux. Mano... Tá, né? Eu acho que compensa mais a poção de montar no prédio. Mas cada um tem a sua escolha. Mas eu só queria mostrar essa atualização aqui pra vocês. E dizer que é muito, muito da hora mesmo. Esse foi um vídeo até aqui rapidinho. Então, se você gostou, já deixa o like e se inscreve. Um beijão pra todos vocês. E... Bom gelato de pinguim. Tchau, tchau.